Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast do Sistema Verdes Mares, se você está no YouTube, não esquece de deixar o like, se você está nos ouvindo pela verdinha, aumenta o som, porque esse episódio, a nossa convidada, é a pessoa que eu mais ouvi falar desde que a Karine Zaranza voltou do carnaval, porque a Karine foi impactada de um jeito pela apresentação da nossa convidada, que ela passou a semana inteira falando do talento dela. É que a gente só traz aqui gente que passa no, né, no, como é, no, tem o carimbozinho de... Qualidade. Que nem tu. É, verdade. É, olha, essa nossa convidada de hoje, ela é daqui do Ceará, nasceu em Chaval, e desde pequena ela cantava com microfonezinho de brinquedo, mas ela já cantava. Aí ela foi cantar na igreja, fez lá do Ministério do Louvor um palco pra ela brilhar. Hoje ela desponta com uma voz, assim, muito potente, muito bonita, é no forró das antigas. Aí, rapaz, a bicha se garante. E ela dá show, tanto na voz quanto na performance. Estamos falando de nada mais, nada menos que Vanessa, a cantora, seja bem-vinda. A cantora, casou. Agora eu quero saber de onde foi que tu me viu e como foi que eu senti. Mulher, eu estava lá e te vi fazendo a tua participação com o Bloco Mambembe no carnaval. Foi perfa. Entregou tudo. Entregou. Eu amei, gente, eu amei, eu amei demais. Aí fiquei com vontade assim, meu Deus, cadê o show inteiro, né, de Vanessa? Vanessa, olha, já estamos fazendo pedido. Tá pedido. É, Vanessa, na quinta-feira, pós-carnaval, a Karine chegou aqui e disse assim, olha, eu vi uma apresentação de uma cantora, meu Deus do céu, ela estava impactada. Ai, de tudo. Arrasou. Não só eu, a Lorena também. É, e a Lorena. A editora do VESA, ela, ai, vou fazer entrevista com a Vanessa. Arrasou. Ai, eu, vamos, vamos todas. Ai, mas foi tudo, foi um dia muito especial pra mim também. Também fiquei impactada, na verdade. Com tudo, assim, né, e foi a minha segunda vez no palco da API. Então, foi mais especial ainda. Muito bom. E eu nem esperava. Olha aí. Mas foi de milhões, foi de milhões. Foi de milhões. Imagina se tivesse se preparado há muito tempo para isso. Ai, imagina, né, mas foi tudo, gente. E a galera do MAMBEB, eu me sinto muito à vontade com elas. Muito mesmo, verdade. Maravilhão. Como você, na tua infância, quais eram as tuas referências, assim, de artista, de música? O que que tu gostava já desde criança? As minhas referências começaram... Na época, eu até estava tuitando esses dias que eu assistia muito Xuxa. Mas... E, tipo, chorava com as músicas dela. Mas não chegava a ser uma ídola pra mim, né? E aí, eu fui entrando na adolescência e fui conhecendo Sandy Júnior. Eu cantava um monte de música de Sandy Júnior. Então, a Sandy já começou a virar uma referência pra mim, vocal, né? Isso eu devia ter uns 10, 12 anos por aí. E depois, eu fui pra Beyoncé, que eu conheci Beyoncé, depois conheci Mariah Kelly, depois conheci a Whitney Houston e outras, né? Mas, hoje em dia, pra mim, a Beyoncé é uma referência, mas que também a Beyoncé não é referência pra quem, gente? Né? Enfim. Mariah, eu já ouvia muita música da Mariah, prestando atenção como ela fazia, se eu podia fazer alguma coisa parecida, em questão de técnica vocal. E aí, quando eu comecei a estudar canto, eu fui entendendo, né? algumas coisas, nem tudo a gente consegue fazer da Mariah, mas a gente consegue entender alguns pontos, né? E aí, eu ouvia muito, muita música da Mariah Kelly era pra prestar atenção, como ela impostava a voz, como ela fazia um agudo, prestava atenção no movimento das costelas, a respiração e tudo. Então, ela sempre foi um laboratório, assim. A Beyoncé, não. A Beyoncé, gente, é uma coisa mais de você sonhar, né? A Beyoncé já tá no campo do... Ah, é um negócio babado. Inclusive, hoje eu vim com a estampa da Beyoncé, que é pra homenageá-la. Muito bom. Mas ela é muito diva pra mim, assim. Mas a Mariah foi um pequeno laboratório. Vanessa, tu tá falando, assim, de pessoas de reverência que têm uma voz muito forte, assim. São pessoas que... São cantoras que se destacam mesmo pela sua voz, né? Sim. E aí, também o fato de você ter colocado, escolhido esse teu nome artístico como Vanessa, a cantora, reforçando também essa questão da voz. É por isso também, assim, uma coisa ligar a outra? O fato, assim, de você tá reforçando a voz mesmo, assim, como um grande instrumento da tua arte? Olha, o nome Vanessa Cantora, na verdade, ele foi muito de... Sem querer, vamos dizer assim. Porque meu nome é Vanessa Carvalho. E aí, eu comecei a botar Vanessa, isso, Vanessa, aquilo. O pessoal não decorava muito. Vanessa Carvalho. E tem vários Vanessa Carvalho, né? Vanessa Carvalho, underline, Carvalho, ponto, não sei o quê. E aí, eu botei uma vez Vanessa Cantora A. E aí, o pessoal começou a me chamar de Vanessa Cantora. Então, quem escolheu esse nome foi o próprio público, vamos dizer assim, né? Aí, eu vou Vanessa Cantora, vou botar. E quando eu botei o Instagram como Vanessa Cantora, pegou. Foi assim, ó, pegou. E eu ficava chateada, porque eu falava Vanessa Carvalho, aí Vanessa Cavalcante, Vanessa não sei o quê, me marcava errada e tudo. Mas, em questão de impor a voz, assim, que aí tu tocou num ponto muito importante pra mim, que quando eu comecei a cantar em basinho, eu comecei a ter isso na minha cabeça. Aí, como eu disse, Vanessa Cantora não foi por isso. Mas, eu acho muito importante essa coisa de você dizer eu sou cantora pela minha voz. Por quê? Porque quando eu cantava no Rodas Antigas, quando eu cantava no Rodas Antigas, gente, vai, né? Em basinho, né? Eu percebia muito que a galera tinha um certo preconceito comigo. Por quê? Vamos lá, eu sou... Cantora de Fordas Antigas. Eu chegava no barzinho e chegava aquela menina bem maguinha, bem pouquinha. O pessoal fazia o quê? Me olhava de cabeça pra baixo. Então, eu sempre tinha que buscar uma roupa mais atraente, entendeu? Pra poder ver se eu chamava mais atenção. Eu tinha que estar sempre procurando isso. Coisas que chamassem atenção pro corpo, porque o pessoal me via e de primeira, assim, de primeira, né? Já ficava assim. Não dava nada. Não dava nada. E eu só te disser que já várias pessoas falaram essa frase na minha, cara, tipo assim, mulher, não dava nada por ti? Aí tu começou a cantar? Entendeu? E aí o Fordas Antigas tem essa coisa do público hétero e os caras héteros querer que você seja um mulherão, que você tem que ter um mulherão, você tem que ter fartura. E aí eu comecei a pensar, mano, sabe uma coisa? Eu não quero. Eu comecei a me trabalhar nisso. Eu não quero subir num palco pra mostrar meu corpo. Hoje eu faço isso? Se eu faço isso hoje, eu não faço nessa intenção. Aí já é outra conversa. Aí já é outra pauta. É porque tu quer, né? É, outra pauta. Aí é outra pauta. Mas antes eu tinha que fazer isso pra poder chamar atenção pro meu corpo, pra ninguém julgar ou sair fora. Tipo assim, mas ninguém ia embora. Mas é o que eu tô falando, né? Sim. E pra aprender a atenção das pessoas. Então eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Eu tenho uma voz, eu tenho um talento. As pessoas vão ter que engolir o meu talento. Eu não quero que elas queiram me engolir fisicamente. Elas vão ter que me ouvir. Aí depois que elas me ouvirem, elas vão se convencer de que eu sou cantora de verdade. Mas eu não vou cair nessa de querer ser o mulherão e afirmar com isso que eu sou cantora. Eu não sou cantora pelo que o meu corpo é. Eu sou cantora pelo talento que eu tenho. Pelas costas vocais. Aí ninguém vê, só escuta. Entendeu? Mas eu comecei a afirmar isso na minha carreira. Porque realmente foi um obstáculo. Hoje em dia eu não tenho mais isso. Graças a Deus. Hoje, se julgam, não me falam. Mas no começo o pessoal falava muito na minha cara. Eu não dava nada por ti. Mulher, é uma pergunta que eu sempre ouço, de vez em quando. De onde é que tu tira a voz? Aí eu fico, meu Deus, gente. Da voz! Eu vou tirar da onde? Sabe? O pessoal quer que você seja uma coisona para poder ter aquela voz e tal. E é isso. Um desabafo. Aqui foi um desabafo, né? Muito bom. Valência, tem muita gente assim, A gente já conversou com alguns artistas que eles sentem, no começo de carreira, uma dificuldade de se afirmarem como artistas mesmo. E antes de conversar contigo, eu pensava no A Cantora, que ele também trazia essa marca, né? Assim, eu sou cantora. A cantei. E em algum momento você sentiu essa dificuldade de também se reconhecer como artista? Duvidou, né? Duvidou, exatamente. Se, por mais que as pessoas te falassem isso e você se impusesse, não, eu tenho sim, eu sou a cantora, você também sentia um temor e uma insegurança ali de lidar com esse tipo de questionamento? Olha, eu vou te falar. Eu sempre senti isso. E eu não vou mentir. Às vezes, até hoje, eu ainda sinto isso. Entende? Será que eu estou sendo a artista que eu quero ser? Será que eu estou sendo a cantora que eu quero ser? Tem muitas coisas que me fizeram questionar isso, gente. Até o meu próprio formato de trabalho me fez questionar isso. Será que eu estou sendo isso mesmo, gente? Tipo, eu sou uma das cantoras que não tem banda. Até um dia eu estava tweetando sobre isso. Por que a Vanessa canta com playback? E isso também me faz questionar, já me fez questionar se eu estava fazendo o correto. Estou trabalhando o correto? Estou sendo a artista correta? Estou afirmando para o meu público que eu sou uma cantora mesmo? Porque, tipo, e principalmente cantora de forró. Cantora de forró, você vê o quê? Cantora de forró tem uma banda, meu amor. Não é? Você vê uma cantora de forró que não tem uma banda? Só eu. Eu não tenho banda. Eu tenho uns meninos que fazem serviço para mim, é freelancer. Mas se você... Tem a banda, Vanessa? Não tem. Eu não tenho banda. E muitos trabalhos que eu faço ainda é com o uso do playback. Sabe? E eu insisto, às vezes, em cantar com playback justamente porque eu já ouvi muita gente falando que eu não podia. E eu vou dar uma conta para vocês bem séria. Obviamente que eu não vou falar que, né, quem e tal. Mas eu já fui ameaçada de morte porque eu canto com playback. Por quê? Porque esse formato de show que no barzinho a gente chama de pocket show que é a cantora, o playback. Às vezes, eu boto uma sanfona, né? Um instrumento. Mas é o pocket show que chama no forró lá do barzinho. E aí, eu cantava antes da pandemia com uma galera sanfoneira, né? Sanfoneira ou teclada, né? E tudo mais. Aí chegou a pandemia daquele jeito, né? E aí, quando eu retornei da pandemia, eu pensei, não, eu vou começar o meu solo que é com playback, vou chamar o sanfoneiro. Se algum lugar não precisar de sanfoneiro, eu entro sem sanfona. E fui. E aí, uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo assim, você sabia que vão te matar, vão te matar se você ficar cantando com playback. Porque não é legal você cantar com playback. Você vai cantar em tal canto, em tal bairro, vão te matar. Você me diz, a gente quer que tenha uma corra com a outra. Meu Deus do céu. Viu pra vocês? E aí, eu sou do tipo o quê? Eu sou teimosa. Eu sou teimosa e cabeça dura também. Tipo, você diz assim, você não vai fazer? Pois eu vou fazer. Se você disser pra mim, Vanessa, por que que tu é cantora? Porque meu pai olhou pra mim e disse assim, tu não faz nada, tu não canta uma música. Eu virei cantora. Entendeu? Só que eu já tinha vontade. Mas aí, ele me desafiou. Aí, eu... Ah, é? Aí, eu fui atrás de ser cantora. Entendeu? E aí, eu... Até hoje, eu canto com playback. Porque eu posso ser artista cantando com banda ou eu posso ser artista cantando com playback. Mas cantar com playback, assim, foi uma decisão tua? Ou, tipo assim, ah, nesse momento, pra mim, não é... Não é bom ter uma banda porque, sei lá, até financeiramente, porque você manter uma banda exige, né? Tipo assim... Então, tipo assim, ah, não, agora eu não tenho condições de manter uma banda. Então, eu vou fazer assim. Ou é... Por que essa decisão, né? Assim? A decisão lá, depois da pandemia, foi por quê, gente? Porque tava todo mundo tentando se reconstruir. E os bazinhos também. Sim. Então, tava mais difícil pro bazinho contratar uma banda. Porque ainda o pessoal ainda tava tentando sair de casa. Ainda tava muito restrito. nem todo mundo saía de casa com segurança, entendeu? Então, o bazinho ainda tava com aquele público mais reduzido. E o público, eu lembro que na época não podia levantar da mesa pra dançar. Tinha que ficar cada um na sua mesa. Então, eu ia voltar e eu ia voltar pra faturar. Como é que eu vou faturar com uma banda? Porque tem eu, tem uns meninos, entendeu? Eu não teria coragem de dizer, ah, você vai receber cem reais pra cantar três horas, meu irmão. Não. Você vai receber o seu salário como o meu também. Então, era mais difícil fechar. E aí, começou eu e várias outras pessoas a trabalharem da mesma forma. E ficou mais aceitável pro bazinho. Sim. Entendeu? Na época, vocês terem noção, na época, eu comecei a cantar três horas por 250. 250 era um valor que o bazinho podia me pagar. Depois eu fui aumentando, né? Mas, a princípio, era 150, 150 era um valor que era legal. E eu cantava sexto, sábado, entendeu? Em um bazinho e outro. E aí, eu ia ganhando pro volume. É tanto que depois eu comecei a cantar quinto, sexto, sábado, domingo. Foi aumentando o volume, né? Mas, a princípio, foi por uma questão mesmo de necessidade. Entender a minha necessidade que eu preciso trabalhar, entender a necessidade do bazinho que precisa me pagar também. Enfim. E aí, as coisas foram mudando, né? Mas, devido a essa resistência das pessoas criticarem o meu trabalho com playback, aí eu insisti, eu só não vou fazer com playback. Fiquei nesse dia e eu estar dando certo, amiga. Sim. E eu não vou desmerecer banda, não. Pelo amor de Deus, banda é tudo. Tanto que o show que você viu no Mambé foi com uma banda incrível, tá? Eu tô falando isso em uma questão pessoal, uma luta pessoal. É porque tem, é como se, assim, tu tem a possibilidade de formato, né? De formato, exatamente. Você pode, dependendo do, inclusive, do valor do show, ter com banda e dependendo, ter esse formato que é mais acessível, né? E esse meu formato também me possibilitou a fazer vários particulares. 2021 para 2022 eu fiz muitos, muitos particulares. Na verdade, mais 2022 para 2023. Eu fiz muitos particulares, entendeu? E aí eu conheci muita galera incrível, entendeu? Eu cobrava um valor que qualquer fã podia me contratar e eu ia lá cantar na casa dele, conhecer a família dele e eu criei vínculos, assim. Muita gente, muita gente. Eu criei muitos vínculos dessa forma. Vanessa, quando é que você, na tua infância, tu percebe que tu tem um talento para cantar, que você consegue desenvolver esse lado artístico? Eu acredito que eu comecei a se despertar com 13 anos, quando eu comecei a me fixar no Ministério de Louvor, né? Que você era da igreja. Que aí eu recebi o convite, aí com 13 anos eu comecei a cantar e aí eu fui para a aula de canto, né? Mas eu já cantava, só que eu cantava mais tímida, eu era uma coisa mais retraída, entendeu? Tipo, e aí... E também era um estilo que você cantava totalmente diferente do que você canta hoje, né? Enfim, aí eu... Foi com 13 anos mesmo, assim, que eu comecei a... O que eu já queria e eu comecei a botar em prática uma coisa que eu queria e eu não, eu tenho futuro sim. E eu escutei isso da minha professora de canto. Você tem uma voz boa, você é muito afinada. Que eu cheguei lá nela crua, né? Tipo, nunca tinha feito uma aula de canto na vida, eu só cantava na igreja ou em casa. E aí ela, não, você é muito afinada, você tá tatá, a gente vai trabalhar só isso, aquilo, aquilo, outro. Então, ela, através dessa professora de canto, que eu fui... É, dá certo aqui, eu acho que eu canto talento. Não era só sonho. Mas aí, já com 13 anos, quando tu começa a cantar, começa a ter as aulas, começa a perceber, pode ser, já existia essa vontade de ser a profissional cantora, porque tu fez outros trabalhos também, né? trabalhou com outras coisas. Sim. Mas assim, era sempre assim, não, enquanto não chega, eu vou fazendo isso aqui. Olha, dentro da igreja, eu cantava, e eu já tinha essa vontade de ser profissão. Certo. né? Só que na igreja, pra mim, eu ficava meio... Como que eu vou fazer uma profissão dentro da igreja? Sim. Sabe, é mais complexo falar sobre isso, mas aí, eu não, eu tinha uma resistência de querer ser cantora e de faturar com isso dentro da igreja. Como é que eu ia fazer isso? Mas, por exemplo, não pensou em ser uma cantora gospel, por exemplo? Sim, poderia, né? Pensei, pensei. Mas lá dentro é muito assim, e eu tinha coisas que eu não concordava e isso me travava, né? Pronto. Uma coisa, por exemplo, a galera queria que fosse pastora, mas eu não fui pastora, eu podia ter sido pastora, mas eu não fui pastora porque tinha coisas que eu não concordava com isso. E aí, ser cantora seria legal, mas também tinha coisas por trás disso que eu não concordava e eu ficava nessa. É tanto que uma vez, um cantor, que eu cantava músicas dele dentro da igreja, uma pessoa queria me levar até Recife, se eu não me engano, pra conhecer esse cantor, pra cantar com ele, tá, 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 e aí nem deu certo esse rolê todo. Mas enfim, mas aí foi passando o tempo e eu trabalhava, carteira assinada, tarará, e eu cantava dentro da igreja, e eu cantava dentro da igreja, gente, sem hipocrisia, porque eu amava cantar dentro da igreja. Sabe aquela coisa que tu faz porque tu ama? Eu não recebia nada. Teve uma época que eu comecei a receber uma ajuda de custo, mas eu não recebia nada, assim, como hoje, né? Sim. Nada. E eu fazia porque eu amava, porque eu gostava, porque eu me sentia bem, até um certo ponto, eu me sentia bem, e eu adorava a energia que aquilo movimentava na vida das pessoas. Eu sempre entendi que a música movimentava uma energia dentro das pessoas, sabe? E, tipo assim, era muito legal você movimentar a fé através do louvor, através da voz. Nossa, eu ficava muito feliz quando eu via as pessoas ouvindo louvor, chorava, né? Ou quando a pessoa chegava pra mim e dizia assim, irmã, na época, irmã, você tava louvando a Deus e eu sentia uma coisa tão boa. Porque a música traz isso. Não é porque eu tinha um som de Deus, aquela coisa toda. Não é porque tinha uma coisa extraordinária, incrível, mas é porque a música ela movimenta a fé, ela movimenta o amor, ela te dá um alívio. E eu entendia isso. E dentro da igreja eu fazia isso por amor. Por puro amor. É tanto que eu imaginava em ganhar dinheiro, sim, mas não dentro dela. Eu não achava justo as pessoas terem que pagar pra me ver. Entendeu? Era uma tua primeira experiência de palco, né, Vanessa? Na igreja. Então, acho que você também é todo o que hoje mais te deixa apaixonada de estar no palco e estar cantando pra alguém. Acho que a tua primeira experiência acabava sendo aí, né? Sim, a minha primeira experiência. E a igreja que eu cantava era bem grande, então tinha bastante gente, né? Então, eu cantava pra um público razoavelmente bom até. Mas o lado do Mercado Lógico eu vou te dar um exemplo, Vanessa, porque o Filipão cantou, esteve aqui, né? E teve um momento em que ele passou pela música gospel que teve um momento em que ele desiste que ele, quando ele pensava assim, eita, eu vou entrar numa indústria de música mas ao mesmo tempo falar de fé e de música e ganhar dinheiro com isso. E não tinha diferença do que ele já fazia, por exemplo. É, isso levou ele a questionar algumas coisas que, não, isso é meio estranho, eu vou desistir disso aqui. Era algo isso que o culto pensava também quando... É, sabe por quê? E aí é complicado falar sobre isso, né? Mas eu vou tentar ser... Tipo, que foi uma das coisas que me levaram a sair da igreja, sabe? A questão de vender a fé. A fé, ela não é pra ser vendida. Não tô, tô generalizando, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, irmã, tchau, calma. Mas é só uma coisa assim, não é todo canto, não é todo lugar, a gente sabe, mas... vender a fé. Tipo, dentro da igreja existe um público que ele é carente, e ele é carente de tudo, de dinheiro, de fé, de amor, sabe? Ele é carente de atenção, ele é carente de tanta coisa que é muito injusto, porque hoje em dia eu vou pra um barzinho e aí eu vou cantar no barzinho tal, vou cobrar tal. Mas eu ficava imaginando como seria isso dentro da igreja. Como é que eu vou cobrar pra cantar na tua igreja? Igreja de bairro, vamos falar igreja da aldeota, não, vamos falar igreja de bairro. Com tanta gente humilde, entendeu? Gente que tem fome, gente que passa necessidade, todos os tipos, porque eu via, eu ouvia. como é que eu vou cobrar? Porque na hora do dízimo, tu vai fazer um discurso falando que é pra Jesus, mas é pra mim, é pro meu cachê. Como é que fica um babado desse? Então, na verdade, quando tu sai da igreja, tu sai pra poder cantar e exercer tua profissão. Não foi nada em relação a, tipo assim, crítica ou alguma coisa que não fazia mais sentido pra ti. Não foi. Por o ajudo escuro. Foram as duas coisas. Foram muitas coisas, na verdade, sabe? Muita história. Porque foram pouquinhos anos que eu passei lá dentro, né? Foi muita história. E aí, quando eu saí da igreja, eu dei um tempo, fiquei sem cantar e comecei a pensar como que eu poderia fazer isso aqui fora. Como é que eu poderia, né? Até que chegou 2018 e eu dei meu pontapé inicial. Mas até eu ter esse pontapé inicial, eu fui vendo, fui assistindo, fui pesquisando, fui tentando entender como é que isso ia funcionar. Entendeu? Porque eu ainda não sabia de nada como é que isso ia funcionar. Eu só via. Sim. Porque a experiência era toda dentro da igreja, então não fazia nada fora pra saber como é que funcionava o mercado, né? Exato. Não, nem... Pra essa ideia, eu vim conhecer certos locais ano passado. Entendeu? Porque até lá, eu não saía muito, não girava, né? Eu comecei a andar, mas assim, quando eu... vou cantar, vou... Vou que vou. Conheci pessoas, fiz parcerias, fui devagarzinho, aí eu fui conhecendo uma coisa e outra, coisa e outra. Eu te digo, ainda tem coisa que eu não sei. Não sei. E Vanessa, quando tu sai e que tu resolve lá em 2018, agora eu vou focar aqui na minha carreira e vou tentar cantar, vou pra noite, vou trabalhar com isso. Nesse momento, como é que tu escolhe esse teu repertório e em que momento você fala assim, vai ser no Forró das Antigas? Porque a pessoa cantava aqui na igreja, o gospel, aí tal hora tá cantando Forró das Antigas, né? Como foi isso? Forró das Antigas, gente, já tá dentro de mim, enraizado. Enraizado, assim, é uma coisa que... Eu acho que eu nasci com o Forró das Antigas, né? Com o Forró. Mais o Forró das Antigas, que aquelas bandas antigas, lá do passado, aquelas músicas lá, essas que eu canto tudo. Então, foi muito fácil escolher, tipo, eu vou cantar Forró. E aí, quando eu comecei a cantar, eu botava outras coisas. Mas eu começava a perceber que o brilho da gata tava no Forró. Tanto as pessoas viam quanto eu sentia isso. Por exemplo, uma mochila de música que eu não gosto de cantar, sertanejo. Quando eu comecei a cantar em Basinga, eu cantava algumas músicas sertanejo. A galera gostava, legal. Mas quando eu chegava no Forró, era uma explosão. Entendeu? Não tinha como negar. Era você olhar e dizer, não, é isso, meu amor. É Forró. E eu também sentia isso. Nossa! Muito! Eu sentia muito isso. Eu sentia uma coisa dentro de mim, como até hoje eu sinto. Entendeu? Eu sentia muito dentro de uma coisa, uma explosão, assim, de alegria. Então, foi muito fácil saber. Eu vi uma entrevista tua que tu falava que tinha uma referência forte ao teu pai, né? Que tu ouvia por conta dele. Tem essa história também, assim? Tem. Olha, a família toda. A família toda não, gente. Porque eu nem conheço tanta gente na minha família. Assim, minha mãe, né? Meu pai, meu falecido avô, o tempo que eu tive no interior, tudo isso contribuiu. Meu pai, eu acho que quando eu falei do meu pai, foi que a gente dançava Forró, né? Ele ensinava a gente a dançar Forró. Ele dançava comigo e com a minha irmã. Então, ele ensinava a gente a dançar Forró. E isso foi quebrado quando a gente foi pra igreja. Porque aí ele parou de botar Forró pra tocar e parou de dançar com a gente porque era pecado. Entendeu? Mas antes disso, ele dançava com a gente na sala de casa. Jogava a gente pra cima de pequenininha, né? Fazia tudo. Então, tinha uma relação e foi meio que quebrada porque era uma relação, né? Era uma coisa pai-filha. E aí foi meio que quebrada por conta da religião, né? Que não podia, que era pecado, não podia ouvir, tá, tá, tá. E ele queria muito que eu fosse pra igreja e aí quebrou-se. Mas eu sempre trazia memórias do interior. O meu interior tem uma época que é novembro que eu tava até vendo nesses dias que eu já tinha até esquecido, eu não vou lá muito tempo. Que é o festejo, né? Por conta da padroeira de Chaval. E eu lembro pouca coisa desses festejos, mas eu lembro que era próximo da gruta, eu lembro da gente tomar aquele sorvetinho cor de infância, rosa. Eu lembro de ouvir muita música. Então, eu trago muito de lá também. e época de política lá, época de eleição, lá era o babado, meu amor, viu? Era música, era carro, era as paródias, essas coisas todas. E São João. É tanto que no ano, o ano inteiro, as minhas melhores épocas que eu adoro. São João, uma delas. São João, gente, eu adoro São João. Porque também o forró brilha, né? Brilha. É o nosso momento, sim. É o momento. E eu adoro. E tu voltou, mas tu tá falando das tuas memórias aí de chaval, mas tu saiu de chaval pequena, né? Ainda criança. O que é que te traz pra cá? A minha mãe veio pra cá pra trabalhar, né? E ela tava retomando o casamento com meu pai e a gente veio todo mundo pra cá. Mas você acredita, eu saí de lá com sete anos, eu lembro de tanta coisa, tanta coisa. E teve uma época da minha adolescência que eu não queria nem pisar em chaval. porque... Adolescente, gente. Quer negar as coisas, né? Adolescente é louco, né? E aí eu fui amadurecendo e eu fui entendendo que a melhor época da minha vida foi em chaval. A melhor época, eu fui... A gente foi... Compromissos, né? De vida adulta, eu, caramba, a melhor época da minha vida foi em chaval. Eu lembro de eu muito feliz em chaval. Tipo, eu brincava, eu ia pra escola sozinha, eu era piveta, eu ia pra escola sozinha porque a casa aqui, a escola aqui. Eu ia comprar pão sozinha, pequenininha. E era um momento que... Tipo assim, a gente era bem humilde, a casa era simples, né? Não tinha reboco. Eu assistia em TV P&B, mas uma coisa que tinha era fartura, gente. Fartura. Fruta. Eu comia... Eu lembro de eu comendo algum fruto, assim, que hoje, eu não sei se eu ver ou nem conheço mais. Entendeu? Então, chaval foi a melhor época da vida. Melhor época. Infância, né? É demais. Muito bom, né? Não tem o peso da vida adulta, né? Da vida adulta. E aí, eu cheguei aqui em Fortaleza por conta que meus pais já estaram casamento e vieram todo mundo trabalhar aqui. Meu pai já estava aqui. E aí, eu comecei a conhecer uma galera totalmente diferente, né? Não é aquela coisa do interior. As pessoas não tinham aquela aceitação do interior, entendeu? Mudou a amizade, mudou, né? Muita coisa, gente. E aí, eu vim morar num local também que eu não considerava muito legal pra mim. O bairro era meio pesado. Muita coisa. Eu vim inocente. Sim. Aí, eu me corrompi por aqui. Corrompeu minha mente. Abriu, na verdade, né? Abriu a mente. Eu não conhecia muita coisa, né? Uhum. E aí, às vezes, eu fico imaginando como teria sido a minha vida adulta lá. Se tivesse ficado, né? Se eu tivesse ficado. Mas é isso, o propósito da vida, né? Eu acho que eu sou hoje quem eu sou porque eu tô aqui. Talvez lá não... É, pela tua estrada, né? Assim, tudo que foram... Sim. Todas as coisas que foram acontecendo. E a tua família te apoiou quando tu decide sair da igreja e cantar? Eu fico imaginando. Tipo assim, se elas estavam tudo na igreja e que achavam que cantar forró era pecado. E aí, mulher? Eu vou te dizer uma coisa. A minha mãe... A minha mãe, assim, te faz feliz? Vai. Não independente de qualquer coisa. Religião, profissão. Se eu sou lésbica, se eu não sou. É assim. Você tá bem? Tá feliz? Pode ir. A minha avó... Também. A minha avó é de boa porque ela me levou pra igreja. O meu pai já é complicado. Já é muito complicado porque ele sempre foi muito conservadorzão, né? E hoje, ele é evangélico. Quando eu aceitei a Cris na época, ele não era. E aí, passou um tempo, uns anos. Acho que quando eu tinha uns 17 anos. ele passou a ser da igreja, né? Ele e a atual esposa, tal, tal, tal. Porque ele já tinha separado minha mãe e meu pai. Então, ele é mais conservadorzão. Então, amigo, tu acredita que eu nunca perguntei a ele? Mas eu acredito que ele acha que é sem futuro. E tem gente da minha família que já disse que eu não faço nada. Que é isso, né? Uma das questões do artista. Ah, artista faz nada. Desocupado. Tá livre. Tem tempo. E eu realmente tenho... Eu tenho mais tempo tempo do que quando eu trabalhava de carteira assinada. Que, graças a Deus, sério mesmo, pra mim foi um alívio. Não, e todo mundo quer ter tempo, né? A gente quer ter tempo. E eu tenho tempo. Tipo, eu tô aqui porque eu tenho tempo. Eu posso te esperar. Se eu fosse começar seis horas, eu tava te esperando. Entendeu? Que aí é uma liberdade que eu queria muito ter conquistado. E é uma das coisas que eu conquistei. Eu queria ser... Eu sempre tive esse pensamento. Eu quero ser dona do meu próprio negócio e eu quero ter tempo. Por mais que vai ter dias que eu não vou ter tempo de nada. Por mais que tem dias que eu tenho tempo de... Eu tenho tempo de... Tipo, em relação a estar fisicamente em algum lugar. Mas tem dia, meu amor, que a minha cabeça tá assim, ó. Não, e também, às vezes, as pessoas estão lá curtindo e você tá trabalhando. Eu tô trabalhando, eu não tô curtindo ele. É outra rotina, né? Exatamente. Claro que tem um lugar e outro que eu me sinto muito à vontade e eu acabo curtindo também. Mas na maioria dos locais, eu sou a trabalho. Eu não tô curtindo. Eu posso estar feliz, posso estar dançando, mas faz parte do trabalho, né? Não é uma curtição, exatamente. Vanessa, e no forró, quem é que tu se inspira? Porque eu já vi você cantando Tati Gale. Eu adoro a Tati Gale. Tati Gale, inclusive, tá vendendo uma grande... Tati Gale tem que vir pra cá. É, porque ela vê uma personalidade que parece que a gente chama diversos fãs de Tati Gale pro que nem tu. É, porque eu acho que ela, pra mim, gente, tá? No momento, ela é a maior referência, assim, de forró das antigas. E a história dela é incrível, meu amor. A história dela é de resistência. E eu adoro isso. Você tava falando de como as pessoas, quando te veem cantar, falam do teu corpo... Eu me lembrei muito da Tati Gale, né? Porque a Tati Gale, ela também, no começo da carreira, ela tem... Ela não seguia ali um padrão que as pessoas esperavam, né? Exatamente. E tá aí, né? Quanto tempo. E tá aí, meu amor. E agora, ela é mais... Ela passou do padrão, amor. Ela superou esse padrão aí. Mas, exatamente, por isso, eu ouvi... Eu tava... Eu sei, eu sabia algumas coisas dela. Mas, eu ouvi um podcast que falava da história dela. Do início da carreira. E ela passou por muita coisa, gente. Ela é resistente. Ela é muito resistente. Por ser uma cantora. Lá do passado, né? Do... Quando nascia esse forró das antigas. E trazer até agora. E tá aí, cantando, meu amor. Linda, leve e solta. Quando as pessoas te desafiam. Seja alguém da tua família. Seja o público. Porque... Tu tá me contando aqui tua história, Vanessa. E eu... E em vários momentos, as pessoas estão desafiando e te questionando aonde você vai chegar, né? Tu se apega nisso, assim? Numa história de uma Tati Gale? Em tudo que tu tá conquistando nesse período? Tu acredita que eu não me apego muito de assim, né? Tipo, ai, não. A história dela, tá, 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 tá. Quando me desafiam, eu acho que eu me apego ao desafio. Tipo, eu quero... Vamos lá, uma coisa, né? Tem gente que questiona muito. Não sei se é muito, tá? Alguma coisa e outra. As pessoas não chegam muito pra falar. Contratante não chega muito pra falar isso pra mim, não. Se chegou... Uma pessoa chegou porque eu também tava conversando intimamente e a pessoa se abriu pra mim ou me abriu pra ela, né? Tipo assim. Mas eu acredito que aconteça de pessoas falarem assim, nossa, a Vanessa canta a mesma música. As mesmas músicas. As mesmas músicas de forró. Amor, eu não sou rica, não sou famosa, eu não me considero uma pessoa famosa, mas eu tô até aqui com as mesmas músicas, mulher. A música, ela é história. Você tá entendendo? Ela é a minha história, ela é a carga que eu trago comigo. Então, eu ouvi isso, ou ouvi que... O que eu tava falando pra vocês antes? Eu ouvi que não tem um banda. Eu me apego a isso e eu quero mostrar pra essas pessoas que eu consigo chegar em qualquer lugar desse jeito. inovando, tentando inovar, obviamente, e tal e tal. Mas foi isso que me trouxe até aqui. As músicas de forró das antigas. Aí eu não sei, acho que as pessoas querem que eu componha uma nova música de forró das antigas, né? Porque forró das antigas e forró das antigas, né amor? Pô, enfim. Mas é isso. Mas eu me apego muito a... A mostrar pra você que eu vou chegar em tal lugar sendo quem eu sou, entendeu? Sem precisar me desdobrar em 10 mil vanessas ou pegar um empréstimo no banco pra tentar te agradar. Porque eu não vou fazer isso. Sabe? E eu sei que as pessoas às vezes querem... Um exemplo, um dia dessa eu tava cantando no local, eu levei um repertório totalmente diferente do que eu canto. Aí fica assim, ó. Aí vem pra minha cara. Toca aquela! Aí eu até falei assim, gente, brincando, eu falei assim, gente, é incrível, né? Hoje eu botei todo o repertório diferente, ninguém tá nem aí. Agora eu vou ter que botar toda a música que eu canto toda a vida pra vocês porque vocês sempre querem ouvir as mesmas músicas. Mas eu acho que fã é isso, né? Fã, ele tá do que gosta, do que não gosta e ele começa a falar. E é isso. O importante é que fale, falando de mim. E todo show teu é a primeira vez de alguém, né? É a primeira vez de alguém e eu vou te dizer, eu tô aqui cantando uma nada a ver porque eu quero fazer diferente. Aí a pessoa diz assim, Vanessa, canta a vida vazia. Ela me ouviu ontem cantar, entendeu? Em outro lugar, mas ela quer ouvir essa. Ai, Vanessa, canta calcinha preta. Qual? Hoje à noite. Eu sempre canto essa e sempre querem ouvir essa e é sobre, entende? Então é complicado. Mas desafio pra mim é mais é de olhar... Eu gosto de olhar pra minha própria história também, sabe? A minha própria história... Eu falei isso em outro podcast, na verdade. A minha própria história é o meu... É o meu... A minha principal inspiração. Olhar pra mim. De onde eu vim? Tudo que eu passei pra chegar até aqui. Não foi, amor. Não foi um rosto lindo. Não foi um corpo bonito. Sabe? Tudo que eu passei pra chegar até aqui. As coisas que eu ouvi pra mim chegar até aqui. Sabe? Que pra você pode ser muito, pra mim... Pode ser talvez nem tanto porque eu quero mais, né? Ou pra mim pode ser tanto e pra você pode não ser tanto assim. Mas eu cheguei até aqui neste ponto olhando pra mim histórias. Não. Eu fiz isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu tenho que prosseguir. Eu tenho que caminhar. Eu tenho que fazer isso. eu tenho que fazer e eu vou tomando minhas decisões também conforme a minha própria história. Sabe? Eu acho que eu olho mais pra mim do que pros outros, na verdade. E já é muito carajoso, né? Você olhar pra si porque é o que você pode mexer e o que você pode lidar com isso, na verdade. Mas Vanessa, assim, quando você decide ir pro forró, tu falou uma coisa que me chama a atenção porque é assim, ah, é... É um ambiente que foi legal, respeitoso contigo, as pessoas te ajudaram, sei lá, existiam outras pessoas que falavam assim, vamos aqui comigo, te desse apoio, te chamasse pro rolê, assim, olha Vanessa, tu tá começando, eu posso te dar uma dica com isso aqui. Tinha esse ambiente de camaradagem, de ajuda uns com os outros, ou tu se sentia sozinha dentro de uma proposta que tu tava levando? ajuda, dedo contado, dá a mão, ainda não dá a mão toda, sabe? Eu não vou também dizer que nada ajuda, não, serviço, ajuda no sentido de cantoras, Vanessa, vamos fazer uma participação comigo, um tal bazinho, eu te apresento o dono, entendeu? Isso era legal, alguns cantores fizeram isso comigo, sim, se fosse pra citar o nome, eu citaria um por um, porque não eram todos, eu cito aqui o nome deles que vocês quiserem, de pessoas que fizeram isso, de pessoas que me indicaram pra, é, particulares, mas assim, coisa de trabalho, né? E é o que essas pessoas podiam fazer por mim, sabe? Mas eram todas as pessoas que estavam na mesma linha que eu aqui, ó, tentando, trabalhando, lutando, nada de alguém grandão, assim, ai, não, amor, não sei nem se os grandes sabem quem eu sou, até hoje, entendeu? Claro que, hoje, eu continuo sendo ajudada por pessoas que também estão na mesma linha que eu, e pessoas maiores também, como Getúlia Abelha, o Bloco Mambérico, já considero, entendeu? Pessoas tops de linha, mas, nunca ninguém, assim, alguém, lá de cima, assim, Falou, ei, Vanessa, vem comigo aqui. Até hoje, eu tô esperando. Eu tô esperando. Quando se ligar, tu vai, né, Vanessa? Quando me ligar, eu vou, nada contra, mas eu sempre recebi ajuda, assim, de pessoas que estavam na mesma linha de batalha que eu, assim, indicando trabalho, assim como eu também, até hoje. Pessoas perguntar, eu quero uma cantora, olha, eu não tenho, mas eu indico fulano, eu indico ciclano, eu tenho telefone, eu passo contato, passo Instagram, e é por aí. Legal. E, Vanessa, como foi que virou tua rotina, né, assim, quando você passou a trabalhar e focar na música, assim, tu tinha que ir, você atrás dos lugares pra cantar, você mesmo fecha teus contratos, aí você vai, peraí que eu vou ver quais são os repertórios que eu vou fazer, vou pensar no figurino, vou, assim, como é essa rotina do artista, que as pessoas não veem no palco, mas não sabem os corres, assim, antes, né, ou depois também. Pois é, eu sempre fui atrás dos meus próprios bazinhos, assim, falando, ou por indicação, né, particular, muitos particulares eu fiz por indicação. Alguém que me contratou, que indicou, que indicou, que indicou, assim, foi um, mas bazinho, sempre fui atrás, trabalho, sempre fui atrás, sabe, hoje, nesse atual momento que eu tô vivendo, eu tenho o privilégio das pessoas virarem atrás de mim, Vanessa, tal, eu não preciso ficar insistindo, porque no bazinho, eu insistia muito no bazinho, bazinho, eu tinha que mandar mensagem, eu mandava, às vezes, mais de uma, até a pessoa, é, tem tal dia, vem, e eu ia. Às vezes eu achava humilhante, assim, mas eu tinha essa insistência, se eu não tivesse essa insistência, ninguém ia lembrar de mim, né, então eu insistia. E eu sempre fechei minhas coisas, sempre fui eu. Não, não, não tem um, não tem empresário, não tem ninguém, assim, que passa, não tem um, uma pessoa que seja, assim, essa pessoa é minha assessora. Claro que a minha esposa faz esse trabalho por mim, né, assim como eu também faço por mim mesmo. Ajuda, né? Ajuda, mas sempre fui eu. Sempre fui eu, a indicação, alguém, ou alguém que me viu. Sim. Sempre assim. Vanessa, você falou sobre o preconceito de algumas pessoas em relação ao, quando você chegava, tirava o João Gial do seu corpo, e em relação ao seu relacionamento, à sua orientação sexual, também havia algum tipo de homofobia e... Muito amor. Aí eu vou contar uma coisa bem engraçada pra vocês. Quando eu comecei a cantar em basinho, eu estava em uma outra relação, né? E essa outra relação, a gente tentava não expor muito, né? Não expor muito, até porque eu já peguei alguns trabalhos na época que a pessoa desse trabalho pediu, olha, não quero, se a gente vai cantar em tal canto, eu estou lhe contratando, não quero que você dê, parecer que seja, né? Pelo amor de Deus. Tá. E assim fui, na época. E aí, enfim, nessa relação, a gente mantinha uma distância disso e só, né? Aí quando eu conheci minha atual, minha atual, esposa, e aí minha cabeça foi mudando em relação a isso também, que eu, não, vamos me esconder, não, É isso, tem que me esconder, porque no Forró das Antiguas a pessoa não pode saber que eu sou, vai saber que eu sou sapatão, sim, não estou nem aí. Aí bem, quando eu conheci minha atual esposa, eu expus isso, lá no meu Instagram tem a nossa foto do nosso casamento, porque a gente foi casar no civil, a gente foi casar no civil, amor, no cartório. Então, e aí a gente viajava e eu postava com ela como eu faço até hoje. Sim. E aí o que aconteceu? Alguns locais me deram chega pra lá e eu comecei a me desesperar. Não acredito, eu comecei a me desesperar. Isso foi logo quando a gente casou, tipo, né? Logo, início de 2023, por aí. Eu comecei a me desesperar, eu, o que está acontecendo? Está todo mundo me dizendo não. Literalmente, todo mundo começou a me dizer não. Não todo mundo, né? Mas a maioria, porque a gente, eu tinha uma cartela de cliente, assim. E a galera começou a me dizer não. E eu pensava, pensava, e ela dizia assim, amor, eu acho que é porque você expôs, né? Você começou a expor mais e tal, e eu, meu Deus do céu, e ela apaga tudo do teu Instagram. Não vou apagar, não vou apagar, porque eu estou dizendo, se tu diz que eu não posso, eu vou fazer. Você não vai apagar, não vai apagar. Não vai apagar, meu amor, eu não estou roubando de ninguém, não estou fazendo nada de errado, estou vendo minha vida. Eu pago minhas contas, eu faço minhas coisas, não vou apagar. Não quer contratar? Beleza, eu vou atrás de outros. Eu tenho certeza que coisas melhores e maiores para mim vão aparecer. E foi. É tanto que eu nunca mais cantei nessas casas, não voltei. E também, algumas casas que eu cantava, eu comecei a perceber que o pessoal começou a me tratar mal, casas que eu era muito bem tratada, nossa, eu era recebida muito bem, começaram a virar, sabe, a cobrar até a água que eu bebia. Eu, gente, ok, não venho mais, porque eu não sobro, eu não quero. É dinheiro que eu perco, mas eu vou ganhar, em algum momento eu vou ganhar esse dinheiro, não vou. Mas eu me desesperei, gente, sério mesmo, eu pensei, pronto. É, você imagina que hoje na parte artística você espere as pessoas mais abertas ao outro, né? E, na verdade, ainda existe muito ainda a caminhar no respeito e na aceitação das pessoas. E a história da Vanessa mostra, assim, que o forró tem muitos padrões, né? Sim. E a Vanessa, você rompe com muita coisa. Sim. E aí eu acho que é esse choque entre esse padrão e você insistindo ali no forró que causa esse tipo de coisa, mas é ótimo porque você não cantar onde não aceita esse tipo de coisa. Quem perde são eles. Quem perde são eles, exatamente. E pelo contrário, né? Você se apresentou na parada e aí é um evento super grande que reforça essa questão de uma luta de aceitação e de orgulho de ser quem se é, né? Então, assim, já é uma outra coisa. E aí esse convite veio depois de... Veio já quase depois disso, entendeu? Que aí eu... E aí o que eu te falei, começaram a abrir outras portas pra mim no nicho que eu queria. Sim. Porque eu cantava pra bares super conservadores, né? Uhum. E aí eu sempre quis cantar em locais que fosse pra todos, assim, que fosse o público bem... Diverso. Bem diverso e tal. E aí começou a aparecer convite, convite, convite e pronto, gente. Acabou que não fez falta, graças a Deus. Não fez falta, entendeu? Mas é complicado. Porque o forró das antigas... O forró das antigas, gente, é homem e mulher. Uhum. E eu me orgulho muito. Ai, não vou chorar. Eu me orgulho muito quando eu canto quando eu canto e eu vejo as minhas... O meu público batendo leque, gente. Ai, eu fico tão feliz. Tô de TPM. Eu fico tão feliz. Sabe? E eu vou falar isso com todo o meu respeito. todo o meu respeito. Eu adoro ver minhas gays dançando forró, meu amor batendo cabelo, rebalando, fazendo aquela misturada toda que só eles sabem fazer. Porque... Em outros locais que eu fosse cantar, meu amor, não ia ser aceitável. Uhum. Inclusive, às vezes, eu ia cantar em algum lugar que elas não iam porque não podiam. Uhum. Eu já fui cantar em um local que eu chamei uma amiga minha trans e ela... Amor, não vou ficar. Ela teve que se vestir sem ser ela pra poder entrar no local. E ela disse, eu não vou ficar. É, amiga, sinto muito. É isso. Eu vou cantar aqui hoje, mas depois a gente se vê. É triste, amor. É. Entendeu? Então, meu maior orgulho é poder cantar esse forró pra todes, pras pessoas se soltarem, pras pessoas dançarem com quem elas quiserem, independente de ser mulher cis, homem cis, entendeu? Elas vão ser o que elas quiserem, vão bater o leque delas, entendeu? Vai fazer o babado delas do jeito que elas quiserem, vão subir na mesa, vai extravasar, vai ficar ali na grade rebolando ao som do forró. E é isso. Sempre foi o meu propósito, sabe? Quando eu escolhi o meu público, eu escolhi nesse propósito. Cantando de janeiro a janeiro. Muito bem. Cantando limão com merda. Mais cruz com leite. E é isso. E quais são os momentos, assim, que tu sente que tu canta e que a galera mais... mais enlouquece? Tem, assim, uma música, tipo, essa aqui, eu sei que... É a que mais bate o leque. Rubi. Inclusive... Tatiguel. Mais uma vez. Mais uma vez. Olha só, acho que tu falou uma vez, acho que eu vi em algum lugar que tu falava que tu era fã também, acho que era do Desejo e Menina? Desejo e Menina. Diga assim pra mim. Mais especificamente de a Yara Tchê. Eu adoro ela, né? A dupla, a Yara Tchê e a Alessandra. E eu canto muitas músicas do repertório deles, né? E a música Rubi, até eu queria muito, gente, fazer um vídeozão, assim, da música Rubi, sabe? Bem diferente, assim, sabe? Uma coisa bem... Fazer um clipe, é? Ah, eu sempre quis fazer. Sempre quis... Ai, será que alguém aí do Rubi não pode me dar esse direito? Eu gravar, fazer a minha versão? Por favor. Quem sabe, hein? Ai, seria tudo. Seria tudo. Eu tenho muita vontade de fazer a versão de Rubi da maneira que tá aqui na minha cabeça e fazer um visual bem... Bem agente, assim, sabe? Eu tenho muita vontade. Mas um dia eu vou conseguir. É, tudo que você disse que você... Vou dizer assim, não vai conseguir. Aí ela... Eu vou conseguir. Eu vou pegar esta música. É. Mas a Karine falou da música, né? Que mais as pessoas não crescem. Mas eu quero saber quais são as músicas que estão no teu repertório que as pessoas não deixam que você tire. Rubi. Além de Rubi. Hoje à noite, da Calcinha Preta. Não deixa, viu? Hoje à noite tem que ter. E... Desejo de Menina também, Vida Vazia. Às vezes eu tô enjoada de cantar Vida Vazia, mas sempre tem alguém que pede. É, né? Acredita. E algumas músicas das coleguinhas também. Muita gente pega das coleguinhas. Mais novas ou...? Não, das antigas. Das antigas. Cabo, cabo. Tipo do forró do moído, né? É, isso. Do forró do moído. Aquela cabô, cabô, né? E tal. Foi daquela época. Aí não tem como tirar. Tem que ter. Muito bom. É... E Vanessa, eu fiquei pensando, assim... É... Qual é o desafio de... Tipo assim, você escolher o forró, né? Você escolheu, você falou que tá na sua história. É o que você... A gata brilha. Mas, assim, ao mesmo tempo, existe uma história de, tipo assim, aqui você cantar um forró no Ceará, é você saber que vai ter muita gente que vai curtir muito esse forró. Ao mesmo tempo, existem pessoas que são muito grandes e que se consolida. E talvez o mercado fique sempre insistindo nessas pessoas. E que ver uma pessoa nova esteja mais difícil de conseguir um espaço. Como é isso, assim, Prati? É isso mesmo? Tu não sente o que é? É isso. Eu sinto sim. É isso. Tem uma galera que faz forró, né? E aí essa galera já tem um público. E, gente, eu nem... Tu me perguntar assim, Vanessa, como é que tu chega lá? Eu sei. Eu não sei. Eu não imagino. Eu não sei como chegar lá. Sério mesmo? Eu não consigo porque... Não tem o que é que tem pra gente chegar lá, gente. Não tem. A gente vai aproveitando as oportunidades que aparecem na esperança de um dia chegar lá. A gente acredita que a gente vai chegar lá. É uma fé. Mas um caminho, né? Um caminho pra estar ali junto. Eu e Tati Guel. Como é que chega? Não chega. Chega. Com a fé. Mas... Vai que a Tati Guel te escuta aí, te chama. Ela já te chamou, amiga? Nunca, amiga. Tati Guel é uma mulher. Venha para cá e vá, né? Por ela ser uma artista, tem os shows, tem a vida, tem a família. Mas vamos culpar os empresários? Sim. Vamos culpar quem pode. Sim. Cadê a galera? Os olheiros, os olheiros. Cadê? Porque não estou falando de mim especificamente, mas também vendendo o meu peixe. Mas tem uma galera inteira nessa fortaleza que tem um talento de cantor, compositor e de teatro e de tararã. Que realmente é preciso a galera ir lá pra São Paulo pra ser visto. Sim. Entendeu? Pra chegar um cara, uma mulher e dizer assim, vou investir em você, vou fazer um babado com você porque vai dar certo. Aqui não tem, amor. Ainda não. Vai... Eu creio que vai chegar esse dia. Mas até agora, a gente não sabe os caminhos. Quem que eu posso procurar? Qual é a gravadora que eu posso bater na porta e dizer, o Lausso vai descantar? E tararirarará, contar a minha história e a pessoa acreditar. Não sei. Mas, Vanessa, tu tá agora, um momento que tu tá fazendo agora, que é se preparando pra gravar um EP, né? Ter um trabalho que é autoral. Isso aí já é um caminho que tu pensa, tipo assim, não, vou mostrar que essa versão da Vanessa, isso aí já é uma estratégia, de repente, pra isso também? Com certeza. E eu vou te dizer uma coisa, olha, eu conheço artistas que têm álbuns inteiros que são com músicas impecáveis e ainda ninguém nem sabe o que é, entendeu? É uma luta. Mas o álbum, pra mim, ele é mais uma necessidade mesmo de me mostrar como autêntica. Sim. De agradar também o meu público, porque eu já tô cantando há um tempo, né? O Forro das Antigas. E eu ainda não tenho nada meu circulando. E eu quero fazer circular algo meu. Certo. Essa é a música da Vanessa, tá, tá, tá. E aí, nesse álbum, tu também tá compondo, né? Aham, meu amor. Conta aí o que é que vai ter. Então, mulher, tu acredita que eu não me considero compositora, mas a gente tá começando a produzir, e aí o meu produtor, que é o MC Omar, que também é um artista incrível, ele tem um álbum incrível, e aí precisa também ser visto, enxergado por esse povo e tal, enfim. E aí a gente já tem uma primeira música, que ele já tá começando a trabalhar nela, que é uma composição minha, e é isso, eu não vou falar o que é a música, não vou falar o que é a música, pra ser uma surpresa mesmo. Mas eu não me considero compositora, mas eu tô dando minhas caras, amiga, porque tem que dar minhas caras, né? E alguma dessas músicas você já apresentou em algum dos shows que você fez? Nunca. Ou são inéditas até no presencial, né? É inédito. Você guardou. Mas aí vai ter composição tua, vai ter composição dele. Vai ter composição dele, vai ter composição de uma amiga minha. Vai ter aí uma versão de internacional. Vai ter versão internacional. Como um bom forró, paz, né? Só sabe que chegou no top quando tem a versão em forró, né? Exatamente. Tem que ter, a gente tem uma lista de internacional pra botar forró. Muito bem. Viu? Porque tem que ter. Ave Maria. É a marca do forró desativa. Não, não é da Beyoncé, tu acredita? Olha. Ela, no começo, ela deu alguns, né? Na nossa primeira pergunta, ela citou algumas divas internacionais. Talvez venha de algumas. É. Fica aí a curiosidade. Fica a curiosidade. A curiosidade. Quem tá curioso tem que ajudar, né? Tem que ajudar. É, fala aí. Tu tá pedindo um... Tava fazendo um financiamento coletivo, né? Pra poder colocar esse EP no mundo. No mundo. Pois é, ainda tá lá o link pra quem quiser ajudar com qualquer valor. Onde é que você pode entrar? Lá na minha bio, do meu Instagram, tem o... Vanessa Cantora. Vanessa Cantora. Arruma Vanessa Cantora, vai lá. E aí tem o link que você pode ajudar uma vez só, você pode fazer uma assinatura pra ficar ajudando todo mês. Gente, 10 reais, 5 reais. Assim, qualquer valor já ajuda bastante. Infelizmente, a campanha não chegou no alcance que eu queria. Tipo, em relação... Mas ainda dá tempo, vamos lá, né? Mas ainda dá tempo, porque ainda tá rolando e vai ficar lá pra quem quiser. E quem quiser me ajudar também no Pix, meu amor, só fala com a data. É. Porque às vezes a pessoa não quer comprometer cartão, porque 10, 20 faz pauta, eu entendo. Então, pede o Pix, a gente passa o Pix lá. Pode contratar, né? É, pode contratar. Vanessa Cantora, tem várias formas aí. E aí, lá nos destaques, lá embaixo, naquelas bolinhas, também tem o meu Pix, pra quem quiser. Pois, ótimo. E qualquer valor. E produzir um EP é caríssimo, né? É caríssimo. As pessoas não têm noção, mas assim, pro artista, independente, conseguir colocar um EP na rua... E também tem o EP e tem os visuais. Então, nada disso é pra mim. Nada disso é pro meu cabelo, porque eu mesma pago. É pro EP. É pra ajudar meu produtor, que ele precisa ser recompensado por esse trabalho. Ele precisa ser pago por esse trabalho. É pra... É... O ensaio fotográfico é pro visual que vai sair. Várias coisas, gente. É muita coisa. Se for botar na ponta da caneta, haja dinheiro. A pessoa até se assusta. É tanto que lá no meu... No site que eu me inscrevi, você bota um valor, limite, né? Eu botei 50 mil. É pra tu saber que não é pouco. Não é que precisa alcançar isso tudo, gente. Mas se alcançasse, ia... Uau! A gente já botava em tanta coisa, né? Já botava na TV, na rádio, em tanta coisa. Enfim. Seria um sonho. Mas em qualquer valor, assim, que a pessoa puder ajudar, já adianta muita coisa. Vanessa, e tu falou um pouquinho aí que te recebeu o convite do Getúlio, né? Pra ir pro Férias... Pra cantar com ele no Férias na PI. Recebeu o convite também do Bloco Mambembe pra cantar lá no Carnaval. E como é que surgiram esses convites, assim? Como foi pra ti, depois de cantar com esse pessoal? Teve gente que chegou pra ti, te chamou pra outras coisas, assim? A própria... Foram eventos da Prefeitura, né? Então, assim, própria produção, assim, da Secretaria de Cultura. A galera chegou em ti já, depois disso. Como é que foi a repercussão e como surgem esses convites, né? Os convites, gente, surgiram no Natal. Foi um presente de Natal, viu? Olha aí. Porque teve o Natal do Mambembe, né? Lá no Piratas Bar. Sim. E eu não ia. Mas aí um amigo, DJ, tava postando que tinha ingressos. Aí eu mandei uma mensagem, consegui dois ingressos. Foi tudo assim. Coisas do universo? Sim. Coisas do universo. Aí eu... Amigo, ainda dá tempo, dá tempo. Aí eu peguei e ia bem pertinho de casa. Eu fui à fé, né? Foi, ó... Na fé, assim. Aí eu fui. E, tipo... Tava tocando um DJ. O DJ... O DJ Zosila tava tocando. E aí eu disse, amiga, tu quer cantar? E eu já tinha bebido um pouco. Eu tava corajosa, né? Aí eu... E tava lotado, gente. Pelo amor, tava muito lotado. E eu fui pra me divertir. Eu não fui pra cantar. Eu fui pra me divertir e fui pra curtir mesmo o Natal. Aí eu disse, amigo... Eu quero. Bora. E normalmente, quando eu tô assim... Só pra... Desparecer... Normalmente eu recuso. Porque eu quero mais... Ficar de boa. Mas aí eu... Eu quero. Vamos. Aí... Já entrou em contato com as meninas, né? Aí... E aí elas... E aí elas... A Vanessa, tu vai cantar? Você... Vou. Me foi rápido, assim, ó. Vai cantar? Vou. Aí preparou. Improvisou lá o playback. E aí fui. Aí cantei. Aí depois entrou a Mulher Barbada. Aí cantou comigo uma. Gente, foi rápido. As coisas acontecem, ó. Pá. Aí cantou comigo uma. Aí depois eu comecei a cantar outra. Aí o Getúlio que tava lá embaixo subiu no palco. Subiu, assim. Deu um pulo. E aí eu passei o microfone. Aí começou a cantar comigo. E foi isso. Aí quando foi no outro dia, eu me senti... Sabe quando tu viraliza? Quando foi no outro dia, eu tava lá. Viraliza! E era mensagem no Instagram, aí no Twitter. Eita, agora que eu fico famosa, viu? Mas foi isso. Aí no dia, o Getúlio já tinha me chamado. No dia mesmo. Era de manhã, já quase de manhã. Getúlio, tu vai cantar comigo? Se eu vou. E já tava perto. Já era, tipo, na outra semana, né? Aí eu vou. E aí eu fui com o Getúlio. E aí depois as meninas entraram em contato comigo pra cantar com o Mambebe. E, gente, foi assim, ó. Rápido. E assim surgiram os convites. Graças a esse dia que eu estive no Natal. Bendito Natal do Mambebe. Muito bom. E outras pessoas me viram, me conheceram também naquele dia e tal. E quanto a galera, né? Da Secretaria de Cultura. Ainda ninguém entrou em contato comigo. Mas o meu telefone é tão acessível. É, demais. Foi ótimo. Falei com a Vanessa. A Vanessa já me respondeu. Tava na folga dela. Mas respondeu. Diz que vinha. Eu só não respondo se eu estiver realmente ocupada. Mas eu respondo rápido demais. Então meu telefone tá lá no Instagram também. Então é isso. Então eu tô esperando esse convite. Vai dar certo. Esse ano, o que é que tu quer que aconteça, Vanessa? Assim. Ah, eu vou lançar um aqui. Vou lançar a Braba aqui. Sabe o que eu queria? Eu queria levar o meu formato de show, com a minha quadrilha, pro São João do Maracanã. Eita. Jogou, jogou. Joguei. Joga pra lua. Joga pra lua. Porque ia ser, tipo, o nosso formato, entendeu? Porque aí eu já ia sair, eu já ia furar mais uma bolha do tradicionalismo. Mas seria tudo. Tudo demais. Ai, mulher, eu já imagino. Já seria tudo. Já imagino. Eu já tenho até tudo formado. É só entrar em contato comigo. Já tem repertório, tá tudo pronto. Tem repertório, tem dançarinas, tem tudo, gente. É só falar que a gente já tá pronta. Mas, pois é. Diz que tu tem um formato aí que bota até dançarina pra dançar em cima do palco. Boto. É um novo formato que eu tô tentando levar pro máximo de locais que eu puder. Que é, continua sendo com a base, né, de playback, sem banda. O DJ lá soltando e tal. E aí o DJ bota outras músicas pra galera dançar. E tararã. E tem as dançarinas do pop. Que eu não canto muito pop. Mas eu tenho algumas músicas pop que eu sempre gosto de botar. E elas dançam rasa. E aí eu peguei também dois dançarinas de forró. Pra dançar. E aí eu fiz esse primeiro formato dentro do Paraíba. Um mês passado agora. E aí foi muito bom que as meninas chamaram todo mundo do palco. E subiram no palco. E o palco pequeno, mas deu certo. E já tava no limite. E o rapaz moço já tá no limite. E gente, viu? Se tá certo, não deixa ninguém subir mais. Mas foi muito bom. Movimentou todo mundo. E aí mistura o pop e o forró. E o forró. E o que é que tu canta do pop? Ah, e o Pabllo Vittar. Tem que tá, né? Algumas músicas da Pabllo. Tem pouquíssima coisa da Anitta. Mas basicamente fica assim. As bases que eu tenho, eu uso o que eu tenho, né? E é isso. É tudo. Muito bom. Vanessa, a gente tá chegando ao fim do episódio. Muito obrigado por contar tudo. Porque é incrível. Espero que você continue desafiando padrões. Que você continue rompendo barreiras. E fazendo história. Porque quero cada vez mais ver pessoas tão impactadas quanto a Karim se impactou. É. E que mais pessoas conheçam o teu trabalho. E você continue fazendo muita história. Eu que agradeço, gente, pelo convite. Né? E é isso. Estamos aqui pra trabalhar e pra fazer tudo que for bom pra gente. Que for bom pra gente. Que for bom pra todos. E incluir, né? Que é o meu maior propósito nesse momento. É ter esse forró que inclui. E é isso. E quem quiser me contratar. Meu telefone tá lá na minha bio. Você não me pede no Instagram. Que a gente passa. E aí tu coloca lá a agenda dos shows. Que tu faz. Pra poder o pessoal te acompanhar, né? Uhum. Pois, Vanessa. Muito obrigada. Você é uma inspiração. Eu agradeço. Acho que você vai fazendo isso ainda desde muito nova, né? E eu sei que é difícil você romper. Você bateu o pé pra mostrar quem você é. Desde a tua primeira fala, que é muito isso. E aí eu acho que inspira as pessoas que estão ouvindo, vendo. Que vale a pena acreditar em si, né? Porque se você não tivesse acreditado em você mesma. Você não estava conquistando os espaços que você está. E tem muito ainda pra conquistar. E eu acredito que vai ser uma carreira muito linda. De muitas vitórias. Amém. Glória a Deus. Ai, a menina pastora. A menina pastora. Volcada. Mas é isso, gente. Quanto ao sucesso, a gente não sabe até onde a gente vai. Ou até quando, né? A vida é assim. Mas o importante é que na nossa caminhada a gente consiga impactar pessoas. Exatamente. Impactada. Impactada. Muito bom. E a você que nos acompanhou, muito obrigado, tá? Vai lá conhecer mais da Vanessa. Se impactar também. Que nem Karine Zaranza. Que nem todo o público que já viu Vanessa cantando. Tá bom? Não esquece que próxima semana tem mais episódio. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.